A polícia civil investiga o desfecho do sequestro que terminou com dois homens mortos no Vale do Mucuri. O apoio da delegacia de governador Valadares é fundamental na apuração do caso que teve início em um chacreamento da cidade. E o fim foi na noite do último sábado lá na cidade de Teoflotônio. O Antônio tem feito a cobertura desse caso. A reportagem está aqui, pode balançar. A delegada que assumiu as investigações disse que o inquérito do sequestro que terminou em morte de dois homens está sendo investigado com prioridade em Teoflotônio. Ele está em andamento, em razão do prazo, para a conclusão. E as investigações estão a todo vapor no sentido de a gente identificar realmente o que de fato aconteceu da cidade de governador Valadares até aqui e que desencadeou nesse duplo homicídio aqui na cidade. O carro usado pelos sequestradores ficou parado ao lado do poço de combustíveis. Na tentativa de pedir resgate, houve briga dentro do veículo. A vítima consegue tomar a arma do sequestrador, que foi morto com um tiro. Imagens do circuito interno da empresa mostram o carro descontrolado em marcha ré. Ele bate no meio fio e num caminhão. O motorista também foi baleado. Ele cai no asfalto e é agredido com chutes. Em seguida, a vítima atira no rosto dele. O homem vai ao posto onde conversa com funcionários. A delegada diz que esse comportamento do atirador está sendo avaliado. Esse episódio foi uma coisa inusitada, um fato inusitado que a gente percebe. A gente ainda não pode esclarecer totalmente para a imprensa o que de fato aconteceu, porque o inquérito está sigiloso aqui com a gente. Mas a ação dele é uma ação perigosa, uma ação que desencadeou ali em duas mortes. Então, a gente não aconselha ninguém a... Em caso, sendo um sequestro, se de fato o que ele estiver falando for verdade, algumas contradições no inquérito nós temos que apurar. Mas se de fato for o que ele está falando for a verdade, a gente não incentiva ninguém a reagir a uma situação diferenciada e que acabou de uma forma trágica também. A Polícia Civil tem dez dias para concluir o inquérito e remeter à Justiça com avaliação a respeito do ocorrido em Teóflotone. Mas devido à complexidade das investigações, a delegada pensa em pedir talvez mais prazo para concluir algumas diligências importantes para esclarecer o que aconteceu. Nós estamos fazendo todas as diligências para verificar de fato se não existia boletim de ocorrência em relação a ele e o que de fato aconteceu entre eles três nesse percurso. A vítima de sequestro que terminou com a morte dos dois criminosos está no presídio em Teóflotone. Na audiência de custódia, o advogado dele diz que a prisão em flagrante foi convertido em preventiva. Samuel diz que vai recorrer da decisão para libertar o cliente. O juízo, ao fundamentar sua decisão, falou simplesmente que devido a gente ter realizado disparos contra duas pessoas em circunstâncias momentaneamente diferentes, ou seja, nós vimos o vídeo que se resume a dois minutos de vídeo e ele leva em consideração apenas esse corte, desconsiderando que trata-se do fato percussor de toda essa ocorrência um sequestro. Nós, inclusive, na nossa defesa, sugerimos ao juiz que fosse determinado, caso ele entendesse da liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão, consistente, por exemplo, no comparecimento periódico ao juízo, para que o meu cliente preste contas ao juízo. Olha, eu estou aqui para poder responder ao processo. A gente vai acompanhar esse caso de perto, né? O Fantônio está no caso também, já que envolve a participação da Delegacia de Valadares. Pode ser que os nossos repórteres aqui, da nossa sede também, pode ser que vão entrar nesse assunto aí, mas o Fantônio está acompanhando de perto lá, né? Esse caso tem que ser esclarecido o quanto antes. Então, vamos lá.